Fala, mançada bonita, aqui do ED Tutoriais. Estamos de volta para mais um vídeo. Seja bem-vindo mesmo, você que é novo no canal, você que não sabe, tem uma pá de coisa de graça no canal aí, que você tem que baixar lá no blog, tá bom? Recentemente eu trouxe a Piano, né, dado pela JIR, dado assim, eles entraram em contato, mano, tamo aí, dá pra sua galera lá e fala o nosso nome lá, vamos montar a parceria, vamos continuar a nossa parceria firme e forte. Então, pra você que não sabe, né, tô em parceria com a ST, Audio Solution Tools, que é a dona da percussão, de uma percussão maravilhosa, que na verdade são seis gêneros, Bachata, Arrocha, Vodera, Pop, Reggae, Pagodão. A percussão que compõe isso tudo, tá ligado? Tudo em loop, gente, maravilha, maravilha, maravilha demais. Realmente é uma percussão que eu, até hoje, eu não vi uma melhor pra gênero brasileiro, tá bom? Então é isso, ó, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra apresentar pra vocês a bateria Vanera 2020, tá ligado? Tá ligado, gente? Então vamos lá pra tela, vamos mostrar agora, vamos parar de enrolar. Já deixa seu like aí pra ajudar o canal, se inscreva no canal pra não perder, né, nada, não perder nada. E olha, antes mesmo de mostrar essa aqui, eu já trouxe uma bateria de Arrocha, com esse mesmo nível de sonoridade, só que lá eu esqueci de falar que essas baterias que eu tô trazendo agora, né, 2020, sendo ela Arrocha, Vanera e Bachata, estão com a sonoridade, elas têm as peças separadas, solo. Tá bom? Então caso você assistiu o vídeo lá de Arrocha, só tô lembrando aqui que tem sim a peça separada pra você criar seus grooves também. Tá ok? Então tá, hoje, né, nesse vídeo, nós estamos aqui com a bateria Vanera. Loop, gente, é loop. Você não vai ter que fazer nada, é só clicar o dedo e deixar o pau quebrar, mano. Montar direitinho no seu gosto, de acordo com a sua música. São os epics mais usados, são as levadas mais usadas, a pegada mais usada, dinâmica mais usada no sertanejo em geral. Então você não vai perder nada, você não vai ter que fazer nada, é só clicar o dedo no teclado e montar a sua parada, montar seus midis. Tá ok? Olha, logo de cara aqui, nós já podemos ver, deixa eu só encostar essa parada ali, fechar aqui no F1, pra gente ficar só notando aqui a nossa bateria. Olha bem, tem quatro chaves, tá bom? Sendo ela o Dó, certo? Dó, Dó sustenido, Ré e Mi. Na primeira tecla de ativação aqui, nós vamos ativar os repiques, né? Eita, Jesus, tá muito rápido, deixa eu só colocar aqui. E aí, gente, vocês podem... Vocês podem abaixar aí, viu? Usa o fone pra você ter uma pegada melhor aí, pra você ter uma noção maior, tá bom? Ativamos aqui na tecla Dó, os repiques. É muito massa! Tem muito... Gente, é muito gostosa, já tá com o LR já tratadinho, cuidadinha. É só você jogar dentro do seu projeto, negão. Eu vou apresentar ela também, como eu vou apresentar a Dior Rocha, que já veio pro canal, tá? Em gravação, depois, mostrando ali, pelo menos no mínimo, né? Com a batera, uma percussão, um violãozinho ali, de repente, um contrabaixo, pra dar um corpo, pra vocês terem a noção ali. Aqui no Dó sustenido, que é a segunda chave, nós ativamos lá no finalzinho, depois dessa cor aqui, ó. A finalização, que é muito usada, né? Ou aquela quebrada que vai pra, né? Tá bom? Ó. Beleza, né? A outra chave aqui, que no caso é o Ré, nós ativamos a pegada, a levada, só que com o prato no início. Gente, tem até as notas fantasma. Elas estão ali, né? As notas fantasmas. E, bicho... Que pegada, negão! E aí vai, tem uma variedade de variações, né? Ah, e se você segurar o dedo, ela fica fazendo as suas próprias levadinhas ali, de variação no meio de cada variação. Você entendeu? Então... Porque o baterista sertanejo, ele não para. É um negócio de louco. De louco, não para, mano. É show pra caramba! No próximo aqui, que no caso é a chave Mi, nós temos as variações também, só que sem prato, né? No início. E aí vai, gente. Tem uma pá de coisa que você deve pegar, né? E montar... Cara, pensa bem. Uma bateria dessa, de coração. Na moral. Na moral. Com violão, como já temos Vanera aí. Eu vou montar uma parada só com sample, pra você ver a pegada que vai ficar. Tá ligado? Tamo junto e misturado. Pra adquirir essa maravilha, né? De bateria, é só entrar em contato com o número que tá na descrição. É o primeiro número que tá aí, gente, ó. É do Thales Guimarães. Ele tá cuidando disso tudo pra gente. Então não adianta entrar em contato comigo perguntando a respeito disso, tá? Só entrar em contato com ele. Pergunta lá. Vê o valor da parada. Vê como é que tá. Como é que funciona. E tudo. Ele vai te informar tudinho com muita atenção lá. Beleza? Tamo junto e misturado. Fica com Deus. Fui!